O curso de perícia grafotécnica é, sem dúvida alguma, o curso que permite ao profissional que deseja trabalhar para o judiciário a inserção mais rápida do mercado, porque ele é um curso muito objetivo, é um curso onde o aluno vai mergulhar profundamente nas dinâmicas da análise dos lançamentos caligráficos, para que ele possa atestar a autoria de punho caligráfico, para que ele possa dizer se aquele lançamento caligráfico, se aquela assinatura, se aquele texto é ou não proveniente do punho caligráfico daquela pessoa que está sendo acusada. E é um curso muito dinâmico, com aulas teóricas e práticas simultaneamente, onde o aluno vai aprender todas as bases necessárias para que ele comece imediatamente a trabalhar como perito grafotécnico. Ele poderá trabalhar como perito grafotécnico, tanto na justiça, como perito judicial, nomeado por um juiz de direito, ou poderá também atuar como assistente técnico, contratado pelos advogados das partes, visando defender as partes que estão sendo acusadas em um processo que verse sobre a perícia grafotécnica. E a perícia grafotécnica é uma ciência fascinante, onde nós vamos estudar, desde os impulsos cerebrais inconscientes, a mente da pessoa, como ela formula a questão dos impulsos cerebrais inconscientes, até a sua manifestação no ato de escrever. Então, é um curso fantástico. É um curso que beira a área forense e a área de segurança pública. O perito grafotécnico trabalha com a perícia judicial, cível e com a perícia criminal também. Então, é um curso que permite, de imediato, ao aluno adentrar nesse fascinante mundo. Muitos advogados, muitos profissionais de curso superior, e aqueles também que não têm um curso superior, têm procurado esse curso para ter uma rápida inserção no mercado e se tornar um profissional destacado e com excelentes rendimentos, devido à importância do perito grafotécnico nos processos e nas investigações.